Oi, eu sou a Luciana Martinez. E eu sou a Larissa Mosqueda. Nós somos do Vinho em Rizos e eu duvido que você saiba do que a gente vai falar hoje. Também acho que eles não sabem, né? Vinho Rosé. Pois é, a gente recebeu algumas perguntas, né? E uma das pessoas pediu lá, por sinal, ela é minha chará, a Larissa Ortiz, ela pediu pra gente falar sobre vinho Rosé. O que é vinho Rosé? Muita gente acha que vinho Rosé é vinho branco, cor de rosa, né, Lu? Cor de rosa, é. Como é que chama? Pantera cor de rosa. Pantera cor de rosa. Mas não é. Não é. Na verdade, o vinho Rosé é considerado um vinho tinto. Exatamente. Ele é considerado um vinho tinto. Mas como que ele fica com essa cor, Lu? Bom, a gente já falou sobre a forma de fazer vinho tinto e vinho branco, então se você não viu o vídeo, corre lá assistir. A gente vai colocar aqui na descrição pra você poder ver. Mas o que é o vinho Rosé? O vinho Rosé é feito de uva tinta, que se mantém a casca em contato com o líquido, com o rosto que a gente fala. E aí você tem que controlar o quanto você quer de cor no Rosé. Então, esse que tá do lado da Larissa, vocês percebem que é um pouco mais escuro. E esse que tá do meu lado, um pouquinho mais claro. Então, esse contato, quanto mais tempo você deixar, mais escuro fica o vinho. Então, é aí que você vai colocar o quão de contato e de aromas e sabores você quer, vai ser esse contato da casca com o líquido. Na verdade, você pode fazer vinho Rosé de qualquer uva tinta. Exatamente. Existem algumas uvas que são mais usuais e mais comuns. Mas isso nós vamos deixar pra um vídeo específico, né, Lu? Exatamente. Falar os tipos de uva. Agora, o que é importante vocês saberem é que o vinho Rosé é um vinho tinto, onde ele foi produzido com o contato mais curto da casca com o rosto. Existe uma outra possibilidade, que é misturar vinho tinto com vinho branco pra fazer o Rosé. Em alguns casos, muito específicos. Não é a melhor opção, óbvio, porque o ideal é você fazer, como a gente já explicou, que é o contato da casca com o líquido. Mas também existe, é muito raro. Muito raro. Os vinhos devem ser normalmente baratos, porque não é um vinho com uma qualidade superior. Mas existe, você tem que saber que existe, pelo menos. Nós estamos aqui pra informar, né, Lu? Não é? Então, esse aqui, por exemplo, é um vinho da Provence, no sul da França. Delicioso, fresco. Normalmente tem notas de morango. Ele é levemente mineral, mas é muito gostoso. É, e esse aqui é, na verdade, um vinho alemão, feito de uma uva. Aqui tá escrito Spätburgunder, que é a maneira que é o nome da uva Pinot Noir, na Alemanha. Então, esse aqui é um vinho Rosé de Pinot Noir. E esse, um vinho da Provence, que colocam várias uvas, como a Larissa falou, depois a gente fala disso mais detalhadamente. Mas é um vinho do sul da França. Gostoso, hein, Lu? Gente, eu queria que vocês estivessem aqui pra provar com a gente. Tchim, tchim! Saúde sempre! E não deixa de curtir o nosso canal no YouTube, de seguir a gente no Facebook, no Instagram, e deixar sua mensagem. Até a próxima! Tamo bonita, tamo elegante, tamo trabalhada no azul, e eu trabalhada no amarelo, e no azul, e no branco. Ô, vamo, vamo lá! Nós somos do Berrida. Ah, gente, é do Berrida. Ai, meu Deus! Tchau, tchau!